ah 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 oh 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 você emagreceu pra caralho, perdeu uns 5, 6 quilos fica ah 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 oh oh junto fica ai bolt vem 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 sobe ai muito bem Quer olhar? Espera aí, deixa eu... Quieto. Para! Pode olhar, pode fazer o que você quiser. Ah, ele se quiser, fica. Ele deixa. Deita, deita, deita. Isso, pronto. Tá zerado, ó. Pode olhar, ó. Espera aí, deixa eu... Deixa eu... Deita, ei. Quieto, quieto. Isso, muito bem. Isso, aí. Pronto, aí. Muito bem, isso. Isso, muito bem. Isso aí. Muito bem, tá vendo? Ó. Não, não taca, não. Eu deixo pra ti, eu taco depois. Ei. Isso. Ó. Cicatrizou. Aí, isso. Muito bem, olha lá. Tá zeradinho, ó. Tá vendo? Aí, ó, pra vocês verem, ó. Dá uma olhada. Fechou, cicatrizou. Porque o Luffy chegou a abrir os pontos. Isso. Vivo. E a gente tá passando, já faz uns 10 dias o pratinha. Pra cicatrizar e fechar. E hoje tá fácil de pôr pratinha. Mas antes estavam os primeiros dias, os 3, 4 primeiros dias. Ei, ei. Os 3, 4 primeiros dias foi meio complicado. Fechada. Agora. Isso. Pronto. Agora ele tá mais tranquilo. Ele deixa mexer. Não ataca mais. Vocês vão ver. Vem. Sobe. Sobe. Aí. Ah, não. Desce. Sobe. Sobe. Daí. Dá um pratinho. Fica. Agora. Ó. Fica. Ele deixa. Levou ele passear ou não? Não fez nada? Deixa eu levar ele um. Não, ele faz cocô na esteira. Se não levar ele. Entendeu? Se não leva ele. Dura pra mim. Aí, então, eu deixo ele. Levo. Ele faz cocô, xixi fora. Aí, põe na esteira. E acabou. Né, Luffy? Quem diria? Aí, ó. Quem diria que ia ser assim, ó. Abraçar. Hã? Hein? Né, negão? Aí, ó. Ó o seu Luffy. Né? Fica aí, você. Vamos levar ele fazer um cocô. Depois, esteira. Devagar. Ô, ô, ô. Devagar. Aqui, ó. Fica, Bolt. Deita aí. Ah, ô, ô. Devagar. Ô, ô, ô. Devagar. Aqui, ó. Vem. Vamos. Ô, ô. Ô. Aí. Pô, pô, pô. Vai. Rapaz. Vamos. Parou. 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 Ó. 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 Ah, ah, stay, now. Não, não, não. Não, não. Só que para vocês entenderem, vai fazer parte do curso de cão agressivo. Ele é extremamente agressivo, só que eu tenho que baixar ele, eu tenho que baixar ele. Ele não pode reagir, mesmo que o cão esteja latindo. Olha lá, não pega petisco nem a pau. Por quê? Vai, calma. Calma aqui. Está tenso, não quer? Calma, isso. Calma. Putz, fica. Compensação, Hulk, olha. Né, Votão? Olha. Fica ligado o tempo inteiro, junto. Vamos passar nos outros cães. Junto. Olha, olha. Junto. Devagar, rapá. Olha, olha, os dois. Senta. Aí. Aí, os dois. Junto. Serena. 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 Quim преп. Serena. 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 Não... Não... Oh oh oh, Nadal, você nem pensa. Chico! Pra trás. Nadal. Nem pensa Os dois Chico e Nadal Vai, vai, vai E as coisas aí, como é que estão? Oh, senta aí Senta E as coisas, como é que estão aí? Junto Complicado que não sei Ah, devagar Cadê o Bolt? Ah Fica aí Beijo pra você, tá? Senta aí Sol Deita Ó Luffy Senta Luffy Deita Deita Fica Beijo, tá? A gente se fala Tchau 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 Tchau